Bem-vindo galera para mais um vídeo no canal, aqui é Paulo Cardoso falando. Pessoal nós pegamos uma carga hoje, o dia de chuva galera, entendeu? Galera está chovendo muito, mas nós vamos assim mesmo. E vamos lá, dia de muita chuva galera, essa carga aqui ó, vai ser, nós temos 16 minutos para entregar ela, e debaixo de água. Olha que farol, meu Deus, esse farol é bom agora hein. Olha lá, 16 minutos e 34 minutos para entregar esse container. Galera, bem-vindo ao canal galera. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, Paulo Cardoso, paraíso e Paulo Cardoso só. Isso aí galera. Frankfurt. Olha, estreitinho. Ó, subida. Passou a chuva. Vinte e duas horas, vinte e três horas da noite. E vamos lá hein, hoje está pesado hein. Olha lá. Dresdeden. Dresdeden. Cada nome europeu, esses nomes aqui ó. Eu não vou conseguir falar eles não. Vamos pedal, tira o pé da minha janta. Ah, não freio não. Não freio galera, freio na, no... Na guarita ali no... Na cancela. 14 minutos. Para andar 70 quilômetros. Será que vai dar hein? Vamos lá. Camãozinho top viu, olha. Daqui a pouco acaba o combustível novamente. Eu, eu estou pagando mais caro do combustível que eles estão abastecendo para mim. Eu nem estou indo mais no posto, que não dá tempo. Olha lá, acendeu as luzes. Nossa, que legal. Olha a subidona lá que nós vamos ter que subir. Olha o avião descendo. Nossa, olha ali. Olha lá o avião. Que legal hein. 82 quilômetros por hora. Não dá mais não. Olha os carrinhos ultrapassando nós, olha. articulate... Olha os caminhauzinhos. Olha os carinhãozinhos. Olha os carinhões molhando, tá? Olha os carinhões molhando. Olha os carinhões, olha os carinhões molhando. Olha os carinhõesухis. 12 minutos Pra percorrer 45km Será que dá, hein? Hoje nós estamos com um container, galera Olha lá Ó Carretão, hein, galera? Olha só Outro pedágio Madruga Madrugada e nós trabalhando Duas e meia da manhã Dresden e Sturtrush Rapaz, precisa ter um cara aqui que fala Europeu Eu nem posso parar pra mim ler direito, né? Se não, eu não chego lá na carga Olha, ainda bem que eu vim pras esquerdas aqui, hein? Olha aí, a máquina trabalha até de noite Não para não, hein, galera É de dia e de noite 22km Vamos, caminhãozinho Tá subidona aqui, ó 78km por hora 79km E dá-lhe lenha Vamos ter que entrar aqui 9 minutos 9 minutos Pegar aqui as esquerdas Vamos, caminhãozinho Aguenta aí Ixi, o petróleo tá acabando Combustível Meu Deus do céu, hein Daqui a pouco acaba Já tô vendo ali Parece a empresa ali, ó Lá na frente 8 minutos Vai dar tranquilo, eu acho Vai dar até pra estacionar de boa É aqui, ó A empresa E o Heavy Você pode alternar entre o modo de câmera Tá bom Vamos Tá bom Tá bom Ah Vou pular Ó Que câmera, hein Ó o caminhãozão que a gente tá, galera Opa Opa Beleza, galera Falou Esse vídeo é curtinho Tá bom Tchau Tchau Tchau